Música Eu me abençoe de um homem que eu sou Porque eu não tenho nada, não tenho ninguém Eu só tenho amor, não tenho nada Eu não tenho nada, eu não tenho nada Eu sou eu de longe da vida Eu estou tentando tentar dar a luz Eu estou te abençoe e me mantém Eu estou te abençoe Eu estou te abençoe Eu estou te abençoe Oh, no que ser que não pere sempre Não me derrubá Não me derrubá Não me derrubá Não me derrubá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL